Há três playlists no YouTube que eu acho bastante interessantes e que tratam de alguma forma do tema transhumanismo e pós-humanismo, duas tendências filosóficas contemporâneas importantes. Grosseiramente falando, o transhumanismo parte da ideia de que o homem tem uma determinada identidade que pode ser aprimorada por meio da interface com tecnologias das mais variadas de natureza, ao passo que o pós-humanismo coloca em questão de saída o que é um ser humano. E a partir dessa indagação propõe estratégias com relação àquilo que ele pode vir a ser. Evidentemente há implicações de natureza tecnológicas aqui também, mas não só. Há questões de natureza ou de ordem antropológica, as interfaces, as interações com animais, com objetos. E, portanto, em que pese a proximidade dos nomes, são dois movimentos filosóficos bastante distintos. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma síntese de cada um dos dois movimentos e, evidente, link para as playlists. Além disso, dessa playlist específica sobre transhumanismo e pós-humanismo, que é bastante extensa, tem aproximadamente 80 vídeos, eu vou indicar para vocês também duas playlists sobre a filósofa Rose Brairodi, que é uma filósofa italiana nascida no ano de 1954 e que é muito interessante. Ela, por sua vez, assume a perspectiva do pós-humanismo, mas relaciona essa coisa com várias questões, inclusive com o feminismo, enfim, as questões raciais, o pós-colonialismo. Acho que vale muito a pena ver. São duas playlists, no caso dela, uma que eu montei, com aquilo que eu acho que, enfim, talvez faça mais sentido, mas uma outra que está pré-montada, foi um outro canal que me montou e que eu também acho bastante interessante. De toda forma, aqui, para concluir esse pequeno vídeo, eu acho que esse tema é importantíssimo e ele tem uma conexão com o contexto político que a gente vive muito significativo, porque se trata realmente disso, em certa medida. o que é um ser humano, o que ele pode ser, que relação isso tem com, por exemplo, a perspectiva religiosa, com as tradições sociais antropológicas que se desenvolveram ao longo do tempo, de tal forma que, enfim, quem tem um certo gosto por pensar a contemporaneidade, a meu juízo, deveria dar pelo menos uma olhadela nessas três playlists. O que é isso? O que é isso?